E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre um tópico que dentro do mercado financeiro tem estado muito aquecido, que é o mercado de criptomoedas. Eu quero te mostrar aqui o que você precisa para ganhar dinheiro nesse mercado que tem crescido de uma forma estrondosa nesses últimos dois anos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha só, normalmente quando a gente está começando a querer ganhar dinheiro em um novo mercado, a gente sempre se depara com aquelas principais perguntas. E a gente sabe que o mercado de criptomoedas é um mercado que tem muita influência negativa, porque é um mercado descentralizado, é um mercado que talvez, aos olhos de quem não conhece muito como que funciona, é um mercado que não transmite muita segurança. E isso faz com que o iniciante não tenha tranquilidade de começar do zero fazendo as operações nesse mercado. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar, te indicar três coisas. A primeira delas, uma boa corretora, para que você possa de forma segura enviar o teu dinheiro para a corretora. Quero também te indicar uma boa plataforma para que você possa fazer as tuas operações de forma tranquila, de forma estável, usando um software, um programa que realmente seja robusto e estável. E, por último, uma estratégia para que você possa já começar a dar os seus primeiros passinhos no mercado das criptomoedas. Primeiro de tudo, o mercado de cripto tem crescido de uma forma explosiva nesses últimos anos. O legal do mercado de cripto é que existem milhares de ativos, milhares de criptoativos, milhares de moedas que estão lá todo dia se movimentando, subindo e descendo e tendo uma volatilidade gigantesca que faz com que você, aos olhos de quem está olhando de fora, pense que ali é um local para você ficar rico do dia para a noite. Só que existem algumas coisas que você tem que sempre manter em mente. Primeiro, a melhor, indiscutivelmente, moeda que está no mercado de cripto é o Bitcoin. Então, sempre que você estiver procurando por operações, tenta sempre ficar posicionado na moeda do Bitcoin. Todas as outras moedas que não são o Bitcoin são chamadas de altcoins, que são moedas que tentam ser melhor do que o Bitcoin e tem outros tipos de projetos e propósitos. Essas moedas, muitas vezes, elas têm um valor de mercado muito pequeno. E quanto menor o valor de mercado dessas moedas, maior é a volatilidade e, consequentemente, mais lucros você pode ter. No entanto, é importante que você fique sempre atento para não investir em uma moeda que não tenha um propósito realmente fundamentado, que não realmente seja uma moeda que vá prosperar futuramente. Porque existem muitas que nascem, explodem e morrem do dia para a noite. Então, fica atento a isso. Sempre que você estiver procurando por operações no mercado de cripto, tenta sempre focar nas principais moedas. Bitcoin, Ethereum e por aí vai. Então, esse é o primeiro conceito. Segundo, por onde que a gente vai começar a fazer as operações? Para onde que eu posso, para onde que eu vou, qual corretora que eu vou abrir a minha conta? Para onde que eu vou enviar o dinheiro? Será que esse lugar não vai pegar minha grana? Será que esse lugar não vai me roubar? Será que eu não vou ser passado para trás e vou cair numa pirâmide? Bom, existem diversas corretoras no Brasil e também diversas corretoras internacionais. É óbvio que como o mercado de criptomoedas é um mercado internacional, é melhor que você opere na principal e na maior e na mais renomada das corretoras. E não existe dúvidas de que a Binance é a corretora a maior de todas, a mais renomada e a mais simples para você poder abrir a tua conta e começar a fazer as tuas operações. Então, se tu tiver aí 50 dólares, você já pode começar a fazer as tuas operações no mercado de cripto, fazendo aqui a tua conta na Binance. Quando você fica olhando lá para o preço, para a cotação, por exemplo, do Bitcoin, você vai ver, pô, o Bitcoin está a 200 mil reais. Cara, eu não tenho 200 mil reais para começar, eu só tenho 50 dólares ou 200 reais. Então, isso quer dizer que o mercado de cripto não é para mim? Que eu não vou conseguir ganhar dinheiro? Não, muito pelo contrário. Você pode comprar Bitcoin de uma fração de Bitcoin. Então, o Bitcoin é fracionado em 8 casas. Então, você pode comprar aqui atrás um pedacinho, uma fraçãozinha do Bitcoin para que você consiga participar das movimentações. E é óbvio que você vai ganhar também proporcionalmente ao valor que você está investindo. Bom, então, corretora a melhor que existe, é a maior de todas, é a Binance. Agora, onde efetivamente eu vou fazer as operações? Onde eu vou analisar o mercado? Onde eu vou procurar pelas oportunidades? Onde eu vou apertar o botão para abrir o meu trade através da plataforma? A própria Binance, ela te oferece uma plataforma. Mas se você está aqui no Brasil, é muito mais fácil você operar através de uma plataforma que seja brasileira e que te consiga te dar todo o suporte, a segurança que você precisa por estar localizada aqui no Brasil. E a Nelogica é uma super empresa dentro da Bolsa de Valores que já opera no mercado financeiro há anos e é a maior plataforma do Brasil. Ela criou uma versão da plataforma dela, a versão da ProfitChart, para poder fazer operações no mercado de cripto. E essa plataforma se chama Vector. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você poder baixar a Vector e poder instalar no seu computador e fazer as suas operações. Com a Vector, você pode conectar na Binance e fazer todos os seus trades lá. Você também vai ter várias outras funcionalidades, como é o caso, por exemplo, de você poder treinar e fazer trades simulação. O que seria isso? Bom, você vai ter um valor lá fictício, um valor de simulação, onde você vai poder treinar e aplicar as estratégias em tempo real. Vai ser como se você estivesse fazendo um trade de verdade, só que você não vai correr o risco porque é uma simulação. Lá na Binance, essa funcionalidade não existe. Por isso que a Vector chegou realmente para facilitar e ajudar o trader iniciante a poder operar realmente somente quando ele tiver total segurança na estratégia. E por último, é importante que você tenha uma estratégia. E de estratégia não existe muito segredo. Quando a gente está olhando para o mercado de cripto, assim como a gente olha para o mercado de ações aqui no Brasil, o mercado de mini índice, mini dólar aqui no Brasil, todas as estratégias são levadas em consideração o gráfico. E para a gente poder analisar se o mercado da cripto, se aquela moeda, aquele cripto ativo está indo para cima ou para baixo, você vai também ter que analisar um gráfico. E quando a gente está falando de gráfico, existem dezenas de estratégias de análise gráfica que são simples e fáceis de qualquer iniciante poder pegar e poder fazer a operação. Então, uma das estratégias mais simples de todas é uma estratégia onde você leva em consideração a direção do mercado. E eu quero te mostrar aqui um trecho de um outro vídeo que eu gravei entrando em mais detalhes dessa estratégia. Da força principal que o ativo tem. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de tendência. Então, a estratégia que eu quero te mostrar aqui, o primeiro passo dela é a gente identificar qual é a tendência do gráfico. E como que a gente identifica qual é a tendência do gráfico? É bem simples. A gente vai utilizar um gráfico que é o gráfico de 15 minutos. Lá no gráfico de 15 minutos, quando a gente estiver analisando ele, eu quero, através desse gráfico, poder ter uma noção se o mercado está indo para cima ou se o mercado está indo para baixo. E eu consigo ter essa noção pelo gráfico de 15 minutos. O gráfico de 15 minutos, na nossa modalidade de day trade, é o que a gente chama de gráfico âncora. E o nosso gráfico âncora, como o próprio nome já sugere, é o gráfico que vai definir, que vai ser o guia do mercado. É o gráfico que vai puxar o mercado, seja para cima ou para baixo. E quando a gente está ali analisando uma operação para fazer, a gente sempre tem que se fazer essa pergunta, para que lado que o mercado está indo? Será que ele está subindo? Será que ele está descendo? E quando a gente define, então, através do gráfico âncora, o gráfico de 15 minutos para que lado que ele está indo, a gente consegue ter uma noção se a gente deve comprar ou se a gente deve vender naquele momento, naquele instante no gráfico. O próximo passo é a gente procurar um sinal de entrada que seja equivalente à direção que o mercado está tendo. Então, imagina que lá no gráfico de 15 minutos, o mercado está fazendo uma movimentação de alta. A gente está percebendo que ele está subindo. O que a gente vai fazer? O próximo passo é a gente olhar um gráfico menor. A gente vai olhar o gráfico de 1 minuto ou o gráfico de 5 minutos ou, se você é um pouquinho mais avançado no mercado financeiro, o gráfico que eu chamo de gráfico de TIX, que eu posso gravar uma outra aula para te explicar mais detalhes sobre ele. O que a gente vai estar procurando nesse gráfico aqui? Bom, esse é o nosso gráfico menor, é o gráfico de 1 minuto. Ele não é um gráfico âncora, ele não vai mostrar a direção do mercado, mas ele vai me mostrar sinais de entrada que devem estar em harmonia, devem estar equivalentes à direção do mercado. Então, se lá no 15 minutos a gente está indo para cima, no gráfico de 1 minuto, eu devo estar vendo que o mercado está mostrando sinais de força, a compradores, por exemplo, candles de força, rompimentos, o mercado está demonstrando, está segurando. Eu quero ver sinais que demonstrem que o mercado aqui no gráfico menor também está tendo força de alta, que é o caso que a gente está tendo aqui. O mercado no 15 minutos na âncora está subindo. No meu gráfico de 5 minutos ou de 1 minuto ou de TIX, que é o gráfico de entrada, onde eu vou efetivamente encontrar o sinal, ele deve estar em harmonia com o gráfico maior. Então, essa estratégia que você viu aí, você pode aplicar no mercado de criptos também, porque o gráfico é universal, não importa se você está analisando um gráfico do Bitcoin, do Ethereum, da Solana, da Cardano, não importa qual é a moeda, qual é a ação que você está olhando, Petrobras, se é índice, se é dólar, não importa. O gráfico é universal. E as estratégias são também universais e funcionam em qualquer tipo de gráfico. Então, é importante que você aplique essa daí, porque ela é muito simples e prática para quem é iniciante. Nesse vídeo, então, a gente falou sobre corretora, plataforma e estratégia para você poder começar no mercado de criptomoedas, que é um mercado que tem explodido e muita gente tem ganhado muito dinheiro. Só que é importante que você faça isso do jeito certo. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre cripto, eu quero te convidar para fazer parte da Toro Class. Lá na Toro Class, você vai ter uma biblioteca de conteúdos, de cursos focados em diferentes áreas do mercado financeiro. E criptomoedas é uma dessas áreas. Lá dentro, você vai aprender várias coisas que vão te ajudar a crescer de uma forma bem rápida nesse mercado, sendo tanto investidor de longo prazo de cripto ou um trader que foca no curto prazo no mercado de criptomoedas. Eu vou deixar o link da Toro Class aqui embaixo para você poder fazer a tua assinatura. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu, deixa um joinha aqui e se inscreve no meu canal aqui também no YouTube. Esse é o maior canal do mundo de day trade. Eu te vejo na próxima aula. Valeu! E aí